Muita atenção agora, gente. Motoristas que vão passar pela BR-470 e pela BR-101 devem enfrentar um trânsito lento hoje. O motivo é uma supercarga que vai precisar passar pelas duas rodovias. As informações, quem traz é o Moisés Stuck, que está ao vivo conosco. Oi, Moisés. Vamos lá, Lucas. Uma operação de logística aqui no Vale do Itajaí e no litoral também norte, né? Até porque é uma supercarga superdimensionada. Então, atenção, motoristas. A partir das 10 horas da manhã, o transporte dessa supercarga que sai aqui de Blumenau vai impactar diretamente no tráfego de veículos na BR-470, aqui no Vale do Itajaí, e também um pouco mais tarde na BR-101, no litoral norte, né? Tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto uma empresa privada vão fazer a escolta dessa supercarga que transporta um grande transformador de energia. O trajeto tem início aqui em Blumenau, no quilômetro 51 da BR-470, e segue até o quilômetro 117 da BR-101, sentido sul, em Itajaí, no litoral norte, né? Com dimensões imponentes de, por exemplo, 86 metros de comprimento, 5 metros e 60 centímetros de largura e um peso total de 449 toneladas. Por isso, essa carga vai se deslocar a uma velocidade máxima de 30 quilômetros por hora, e fica o alerta para todo mundo que tem que trafegar hoje pela BR-470 e também pela BR-101 se programa para sair um pouco mais cedo ou então adia um pouco a viagem, até porque em alguns trechos essa carga vai acabar ocupando as duas pistas e vai causar, sim, fila e lentidão tanto na BR-470 quanto na BR-101. Fica dado o recado, um importante recado de serviço, mas necessário para fazer o transporte desse super transformador que sai aqui de Blumenau e vai em direção ao litoral norte aqui do estado. Volto com vocês aí no estúdio.